Boa noite, pessoal. Muito obrigado aqui por estarem no evento do Ricardo. Nós estamos, acho que no quarto ou quinto em que a gente participa. Todo ano tem sido muito bacana. Meu filho me pediu para falar da minha vida em 15 minutos. E eu vou tentar fazer algo no sentido como enxergo hoje a vida que eu aprendi. Eu tenho quase 45 anos de trabalho em área de consultoria, treinamento, empresinha de treinamento que a gente teve no início. E o restante foi toda a área de assessoria, consultoria e gerência da área de tecnologia da informação. Eu sou um dos mais antigos que estão vivos ainda que trabalhou com isso. Então, não vou contar disso. Vou contar como eu sinto hoje a vida que eu aprendi. Está bom? Espero que sirva para alguma coisa. Eu nasci em Guaxupé, em Minas, mas fui criado em Tambaú. Dos 0 aos 17 anos, eu aprendi, na convivência com meus avós e meus pais, como tratar as pessoas com paixão, com ética, colaboração, serviço, fraternidade, com exemplos concretos. E na observação de atitudes e expressões verbais que a gente acompanhava. Isso foi até os 16 anos, 17 anos. Dos 17 aos 30, em São Paulo, capital, eu fiz a faculdade, casamento, a evolução profissional. Dos 30, 50 e 8 anos, eu fiz uma divisão. É a parte das alegrias que começaram a ocorrer. A primeira delas, responsabilidade familiar e profissional. Exemplo para com os filhos, a esposa, que está lá em cima, sentada com a minha filha. E demais membros da família e companheiros de trabalho. No dia a dia da vida profissional e de voluntariados e movimentos que a gente esteve engajado. Trabalhamos muito na época que eu acompanhava na parte de casais, encontros de casais. Reencontro, encontro de jovens, foi um momento da nossa vida. Estou um pouquinho nervoso. Nessa fase dos 50, a gente aprendeu muito. O amor, a colaboração, a ética, a colaboração de serviços, a fraternidade com as pessoas com as quais convivemos. E esse partilhamento no nosso dia a dia. Isso foi muito importante durante meus trabalhos. Eu fui gerente de tecnologia em quatro grandes empresas. Então, de timing puxado, mas para mim sempre foi muito legal com as pessoas. Então, a coisa sempre correu muito bem. Não tive problema com isso. E o desafio de irmos avançando no curso de nossa história, que tem altos e baixos, de todos nós. Mas os baixos para mim foram mais, acho que os meus foram muito mais positivos e negativos. Eu acho que eu tive uma boa vida até o presente instante. Dos 58 aos 80, eu me transformei em uma empresa CNPJ, normal. E trabalhei muito no sistema home office, trabalho até agora. Estou encerrando um contrato com o sindicato. E o ano que vem vamos ver o que a gente faz. Trabalhando em TIC, tecnologia de informação e comunicação, em processo, auditoria. E ultimamente eu estive envolvido em inovação de uma maneira bastante forte. Porque esses últimos três anos eu estou atuando ainda na área de automotiva. E que vem vindo uma nova visão dentro desse segmento, que vai virar muita coisa. Ao contrário, todas essas grandes empresas que vocês conhecem, do automotivo, estão se transformando em um outro negócio. Alguns estão enxergando, outros não. Então vai dar uma explosão de modificação muito interessante. Estive entrando agora, nesses últimos seis anos, em uma inserção de espiritualidade e na partilha de novos conhecimentos e vivências. Não no sentido religioso, mas sim no sentido de busca, entender de onde a gente veio, para onde a gente vai. E tudo aquilo que eu sinto hoje foi consequência de uma evolução de trabalho dentro desses pontos que eu mencionei. Colaboração, fraternidade, amor. Isso é muito interessante e muito importante. Hoje eu vi jovens falando aqui, que falaram isso. Isso é muito bom, devendo ter essa visão. Essa oportunidade. O que eu aprendi, e estou usando muito, e qualquer visão hoje, você está no aqui e agora. O que é o aqui e agora? É o que nós estamos fazendo. Esse momento que a gente está vivendo. Procurem fazer isso sempre. No aqui e agora, porque é ontem. É ontem ou amanhã, não é amanhã. Amanhã é hoje. No que está acontecendo. Então, faça a vida sempre pensando nisso. Atuando com o coração e com a consciência de uma forma positiva, vendo as coisas de uma forma boa. Quando eu falo para os meus conhecidos e divulgo o respeito do epicentro, eu digo para eles, vão ver o Brasil real. Aqui você vê o Brasil real fora da mídia, fora de um ângulo muito distorcido, que vocês escutaram com alguém. Alguns falando isso. Nesse período, a gente constitui uma família, que a minha esposa Maria Estela está sentada aqui embaixo agora. A Fernanda, que é a minha caçula. O meu amigo Ricardo, que vocês conhecem bastante. O filho mais velho, que se chama Marco Antônio, que é outra peça também tão bacana como ele. Os três filhos nossos são gente sensacionais. Como também os nossos netos. Tem o Bruno, a Shadaya, Sophie, Filipe, Maria Beatriz, Alexandre e Gabriel. Maria Beatriz, Alexandre e Gabriel são os filhos do Ricardo. Gabriel, eu sou padrinho, junto com o Filipe, que é um neto de 16 anos. O Bruno está com 29 anos, Shadaya com 25, é isso? Virou neto agora, vem da família coreana. Meu filho mais velho é casado com descendente de japonês. Agora eu tenho coreano e japonês. No meu passado, minha formação muito forte do lado italiano, foi em Tambaú, e do lado português, macalhense, que é da família do meu pai. Agradeço todo esse meu pessoal da família, aos meus ancestrais, meus avós, meus pais, todo o pessoal que esteve conosco e que estão conosco ainda, aqui e agora. O que eu aprendi disso tudo na minha vida? Que eu estou tentando falar para vocês. Que a vida é um processo. Nós criamos uma história. Essa história é pessoal. Cada um de nós queria a sua história. No meu caso, eu sempre tentei me preocupar em ser gente, ser um indivíduo, ser legal, ser uma pessoa, saber ouvir, de forma que eu tenha uma existência positiva. E até agora, acho que eu estou assim. Cada ser humano desenvolve essa história que é única. A minha é única, de cada um de vocês é uma história. sempre por crer em me ater no ser. Nunca me apeguei rigidamente em ter riquezas materiais. E o Ricardo é igual, meu outro filho é igual, isso parece uma piada. Mas é uma coisa boa. Aprendi isso muito na família. Meu avô, em Tambaú, foi prefeito, foi político, aprendi muito com ele. Abri porteira, dar carona num carro, Mercury, quem estava na estrada, a gente dava carona. Coisas bacanas que se aprende. Como doar, como ajudar. Então, em cada momento, tem seu tempo de acontecer. Outra coisa é que a gente só aprende vivendo. na medida que você vive, você começa a entender, você pode ter projeto, pode ter sonho, mas não é uma linha reta. É uma linha que vai, vai para um lado, vai para o outro. Em trabalho, eu fui morar no Rio, e as crianças, depois eu vou ter para São Paulo. Então, a gente tem caminhos. estive por trabalho no exterior, no sindicato que eu trabalhava, representando lá e o Brasil, lá em Istambul, de me ter fronteiro com outra vida bacana, foi um período legal, coisas que nos enriquecem e que nos agradam, e que agradeçam ao universo, todas as coisas positivas que a gente tem recebido. Eu digo que a gente deve trabalhar com amor, com ética, com colaboração, com fraternidade. E uma outra coisa que eu estou buscando aprender, não é fácil, acho que nenhum dia para todos nós, é escutar, 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 escutar o outro, entrar na sintonia do outro. Porque é muito fácil, você diz, está ruim, não está bom, mas você ouviu, você entendeu? Escuta, 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 é um trabalho de persistência dentro do nosso eu interior. Isso ajuda no trabalho, te ajuda na vivência e solução de problemas. E sempre com uma visão holística e sistêmica. Nós somos um ser humano que tem dentro de nós vários, não somos máquinas, somos gente e somos energia. Na medida que a gente entende isso, você entende os outros, entende o que o universo pode te trazer. De bom, o que você fizer é o bom, ou de ruim, se você trabalha ruim. outro ponto interessante, o sonho é importante desde que seja com amor, com colaboração, com ética e com sinceridade. Tem sonhos que você consegue realizar, mas o que é o sonho para um, para outro, são de coisas diferentes. mas se você ousar coração, consciência, você conseguirá realizar aquilo aqui que você se propõe. Ter bens, objetos e riquezas não é errado, desde que você o está recebendo de forma ética e pelas suas ações e atitudes, de trabalho, de ação. depois, o que a gente deixa quando a gente deixa a vida física? A única coisa que a gente pode deixar são os exemplos de conduta. O bem, tudo que você deixar, tenho visto isso na prática, só gera problema para quem fica e que fica discutindo como é que resolveu o problema que o tiozinho, o papai deixou ainda e não resolveu. Quer dizer, não passou uma educação, não passou um sentimento de vida. você se sente bem e reconhece que está devolvendo o universo o que de bom você recebeu. Para mim, foi sempre bacana, eu não sou técnico em informática, fui gerente de informática toda a minha vida, o pessoal me enxerga como bitby, bitby tem minha filha que sabe programar, fiz cursos no IBM, UNES, minha carreira tem um monte de coisa, mas não sou, sempre tive na nível de gestão e sempre me saí bem, tive que demitir acho que dois ou três pessoas só na minha vida de forma objetiva, sincera e prática. o que que eu desejo para vocês? Paz, amor, luz, fraternidade, colaboração, partilha e que isso esteja sempre com vocês. Abraços a todos e vida e abundância para vocês todos. abundância significa, vocês ouviram alguns falando, é retorno daquilo que você faz, pode ser bem material, pode ser bens humanos, a parte humana me sinto enriquecido com a família linda que eu tenho, primos, etc, etc. Também participo do desafio familiar de Tambaú, como é que nós fomos desmontando a empresa dos meus avós de forma harmônica, sem briga, sem nada, com mais de 30 descendentes. Nem sei mais quanto está agora, para fechar a firma está uma zorra, no sentido de legislação, de assinatura. É infernal isso, é burocracia. Mas, o que eu desejo para vocês, que vocês tenham abundância, amor na vida de vocês e muita colaboração com os outros. Muito obrigado. Conseguiram fazer um minuto. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Muito obrigado. Que todos sejam bem-vindos amanhã. Que vocês tenham a luz do universo. Entendam. A energia é uma coisa sensacional que a gente tem dificuldade de entender. O aqui e agora, em consonância com a energia do universo, você está sempre em conexão com aquilo que cada um dá um nome. Então, nós somos todos divinos, nós somos gente de produção e de trabalho. Façam isso sempre com amor, com carinho, que vocês vão ter sucesso. Não façam querendo receber retorno, eu fiz isso, me paga. Vai dar pau. Todo mundo que eu conheço que fez isso, só se ferrou. Ok? Obrigado, um abração para todos. estar minha mulher e a filha caçula. A baixinha gostou. também a gente está casado há 51 anos, 50, foi em dezembro passado. Agora já vai ser 51, mais três de namoro e noivado são 54. agora a melhor alegria a tudo isso é o que a gente tem ao redor de nós e espero que vocês também construam uma vida que tenham pessoas legais ao redor porque a percepção dos outros é que te traz o retorno. Se você tiver uma percepção boa, eu com 80 anos ainda estou trabalhando, estou saindo, me chamo para a gente acertar nas contas devagarzinho, ganhando um pouco menos, mas estou continuando fazendo evento que eu gosto de fazer isso. Está no sangue eu acho. Outro filho também, então nós se divertimos com essas coisas. Consegui fazer no tempo, só passei 15 segundos. É isso? Não, um segundo só. Muito obrigado. Paz para todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Eu ia falar outra coisa, Não. Tem. Não. Tem. Tem. Tem.